Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Toma, 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 quando eu amo, eu amo, mas quando me magoa, eu tomo ranço. Puxa legal, uma louça pra minha cidade, o Roçário Maranhão, arroz. Grava ao de seguida, apaga, escreve textão, depois deleta, queimando, não fazer a escolha certa. E o Dudu gira, e o Deus girou, e nesse giro que você que voltou, voltou, foi mal, foi mal, amor. Você tá no meu stories, vendo o que eu faço, pode olhar, eu não vou bloquear, olha o que perdeu, agora eu sou mais eu. Se for, toma, 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 se for, toma, 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 quando eu amo, eu amo, mas quando me magoa, eu tomo ranço. Puxa legal Grava ao de seguida, apaga, escreve textão, depois deleta, queimando. Não fazer a escolha certa, e o Dudu gira, e o Deus girou, e nesse giro que você que voltou, voltou, foi mal, foi mal, amor. Você tá no meu stories, vendo o que eu faço, pode olhar, eu não vou bloquear, olha o que perdeu, agora eu sou mais eu. Se for, toma, 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 quando eu amo, eu amor, mas quando me magoa, eu não vou ranço. Zika se diz A gente tinha combinado que já dava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu vago dela? E a gente fez amor, oh oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, oh oh Como se fosse de um pedido E a gente fez amor, oh oh Era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, oh oh Como se fosse de um pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu trago dela? A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu trago dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse tímido um pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo A gente fez amor, como se fosse tímido um pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu trago dela? A gente fez amor, eu trago ela A gente fez amor, eu trago ela É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Nem um DJ toca, só voz falando que me ama Se estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, se dava na cama Nem um DJ toca, só voz falando que me ama Se estou com S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê tava na cama Nem o DJ toca, só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem um show, cê tava na cama Nem o DJ toca, só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma dela tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca, só vou falar e me amar Cê estou com S de saudade Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha ver O namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sabe que tu ainda me ama Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Puxa, negão Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui mora na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matudo se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Zica se diz Mas tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um pão Tá ligado que o velho Aqui bota pressão Hoje eu quero Pelada, malvemo no meu colchão Mas pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo ralo Mas tá rolando um comentário Que ela tava me chamando Eu tô pra gente se divertir Pra gente fazer um pão Tá ligado que o velho Aqui bota pressão Hoje eu quero Pelada, malvemo no meu colchão Mas pra nós se ver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Sequência de vamo, vamo De quatro eu jogo rápido Puxa, negão Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais É a mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Oh, é a festa A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Estou cansado de te explicar O que mudou e eu não aceitou Já não sei O que mudou e eu não aceito Oh, não tem jeito não E pra cantar comigo aqui, meu parceiro Marcelo Ramos do Forrozão E10 É isso aí meu parceiro Zanilton Santos, tamo junto Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra vir Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Vai esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não estou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se tem outra em meu lugar Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Se tem outra em meu garoto Sucesso pra você Se tem outra em meu garoto Não tem jeito Não tem jeito, não muda Não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Vem tá de malandrado pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se empalcar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Quem te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Alô, povo Mota da banda Sintonia Chega, mano Valeu, meu parceiro Zanilson Deixa com mais Não tem jeito, não muda Não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Usa de malandrado pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tardinho demais Problema seu E Cezanil com Santos e banda Sintonia Tamo junto e misturado Aô, sucesso bom E pra cantar aqui meu parceiro Adriano da dupla Marcelo e Adriano Vem com nós Ano dos Santos Alô E aí, barulho de uma Aonde? O Dego ali na esquina de casa Pois eu acabei de terminar Seu bebê eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber Vou beber Alô, bebê Me deu falta de você 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 Alô, e aí, bora ali, toma uma Aonde? Vamos botar colos na esquina de cá Moço, eu acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, vou impedir Alô, bebê, bebê Deu falta de você 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 Falou, meu amigo Sanito Santos Muito obrigado pelo convite Sucesso, meu irmão Alô, bebê, bebê Deu falta de você 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 Zika se diz Puxa legal Zalim do Santos Eu sexta-feira de novo Já sei onde isso vai dar É dia de show bem todo Sei lá se vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo e fico todo Lembro nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atendi, eu só bico, bico, bico E pra cantar com vocês Minha parceira Daiana Paulino Deixa comigo meu parceiro Zanilton Santos É sexta-feira de novo Não sei aonde isso vai dar É dia de show bem todo Será que eu vou aguentar? Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu bebo e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, gosto Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atendi, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico E essa é Hit, Sanilton Santos e Daiana Paulina junto e misturado Chica, se diz Sanilton Santos E pra cantar comigo aqui, meu parceiro Marcelo Ramos do Forrozão E10 É isso aí meu parceiro, Sanilton Santos, tamo junto Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ouro sem mim E quando der saudade e fogo me Com ouro sem mim E quando perceber que eu não estou E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ouro sem mim Aceita que dói menos Eu não é Marcelo Ramos Aí sim meu parceiro, Sanilton Santos Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ouro sem mim E quando der saudade e fogo me Com ouro sem mim E quando perceber que eu não estou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ouro sem mim Zé Nilton Santos e Marcelo Ramos Obrigado pelo convite, meu garoto Sucesso pra você, Zé Nilton Zé Nilton Santos E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir do paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dor Meu nome na sua agenda era a vida depois Terminei de queimar, eu tô triste Mas quando não quer, Deus não existe Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu quero ir do paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dor Meu nome na sua agenda era a vida depois Terminei de queimar, eu tô triste Mas quando não quer, Deus não existe Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Eu vou sentir papo, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Meu neném, minha vida Coisa gostosa, que te malia Meu neném, minha vida Coisa gostosa, que te malia O da minha vida Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas Que me completa Meu neném, minha vida Coisa gostosa, que te malia Meu neném, minha vida Coisa gostosa, que te malia Meu neném, minha vida Coisa gostosa, que te malia Pro da minha vida Coisa gostosa, que te malia Eu poderia beijar qualquer boca Mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo Mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas que me completar Renaném Minha vida Coisa gostosa Ritmalia Renaném Minha vida Coisa gostosa Ritmalia Renaném Minha vida Dão sanguçada Ritmalia Renaném Minha vida Dão sanguçada Ritmalia Pula minha vida Chica C.D.S Cheiro cedo travado E preparo o nosso jantar Não podia esperar a hora de você chegar Mas você tão louca cometeu um erro Fechou o celular aqui E ele tocou e eu hackeei A sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora Sua mão já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda é bem do passado Tô fora, tô fora Pega, as coisas vêm embora Oh, 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 oh Lá, 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 lá Você não vale nada Mas você tão louca, cometeu um erro Deixou o celular aqui, e ele tocou, e eu hackeei A sua senha eu descobri, não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora, sua mão já deixei lá fora Aqui você não pisa mais, descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado, você ainda é vindo passado Tô fora, tô fora Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora, sua mão já deixei lá fora Aqui você não pisa mais, descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado, você ainda é vindo passado Tô fora, tô fora Pede suas coisas, vai embora Oh, 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 oh Lá, 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 lá Você não vale nada Zica, se diz Tô parado aqui na BR No boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados Só por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Tô parado aqui na BR No boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados Só por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida